Chamado ao vivo agora, direto do Rio de Janeiro, Vivian Casanova tá me chamando. Técnica em enfermagem, uma mulher foi atacada pelo ex-marido dentro de uma estação de trem. Michelle, de 39 anos, teve o corpo queimado por Edmilson quando estava na plataforma de embarque da estação. O estado de saúde dela é considerado grave e a Vivian Casanova está neste caso e tem as informações. Coloca as imagens do circuito que acabam de chegar, a Vivian já vai atualizar o noticiário pra gente. Olha, gente, as pessoas pedindo... Olha, vem cá, vem cá, vem cá, deixa eu chamar a Vivian que ela tem informações pra gente. Oi, Vivian, boa tarde. Oi, Gotino, boa tarde, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Pois é, a gente fala ao vivo aqui do Hospital Pedro II, em Santa Cruz, na zona oeste da cidade, onde a técnica de enfermagem Michelle Pinto da Silva, de 39 anos, está internada em estado gravíssimo. Ela teve 95% do corpo queimado. Nesse momento, ela está passando por um procedimento de raspagem da pele. É um procedimento muito delicado e ela está no CTI do Centro de Tratamento de Queimados deste hospital. Ontem, a Michelle foi levada para uma outra unidade de saúde, onde ela passou por uma cirurgia. Seria uma cirurgia meio que preparatória, Gotino, e na sequência, ela foi trazida para esse hospital, que é especializado em queimados. O estado de Michelle é gravíssimo. O que a gente sabe que aconteceu? A Michelle estava numa estação de trem aqui na zona oeste, a estação Augusto Vasconcelos. Ela estava na plataforma, já aguardando a chegada do trem, quando, segundo a família dela, o ex-companheiro foi atrás dela, levou gasolina, jogou essa gasolina no corpo de Michelle e atiou fogo. Michelle caiu ali mesmo, desacordada, muito ferida, e acabou sendo socorrida pelo corpo de bombeiros. Como eu disse, ela foi levada às préstas para a unidade de saúde mais próxima e agora sim, ela está sendo acompanhada aqui no Centro de Tratamento de Queimados. O que a família da Michelle conta é que o companheiro não se conformava com o fim do relacionamento. Vinha fazendo ameaças, também parecia andar deprimido, disse que ia tirar a própria vida, mas não desistia de perseguir a Michelle. A família andava preocupada, tinha medo, mas nunca imaginou que ele poderia fazer isso numa estação de trem, onde tinham dezenas e dezenas de pessoas durante a tarde de ontem. muita gente na estação fez registros do momento em que Michelle caiu desacordada e todos ficaram profundamente chocados. Gotino, a gente vai continuar acompanhando essa história de perto. É com você, Gotino. Obrigado, obrigado, Vivian, pelas suas informações. Obrigado. Obrigado.